Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui na Fena Camp, aqui em Criciúma, então estou passeando aqui pela feira de motorhomes e acessórios, aí encontramos aqui uma montagem de uma van assim sensacional, então vou mostrar para vocês, hoje eu estou sozinho, então para quem não conhece nós, eu sou da IC, minha esposa hoje não está aqui comigo, então se inscrevam no canal, compartilha também, dá uma olhada lá no sinistro, está tudo ok, então vamos embora para o vídeo. Aqui tem uma montagem, pode ser feita aqui na Sprint, essa aqui não é Sprint, mas pode ser feita em qualquer outra van, então essa montagem aqui é uma montagem diferente, elas são cápsulas, coloca e tira nos veículos, então se você tem uma van, usa ela para o trabalho, para o dia a dia, e se tu quiser um dia tem um motorhome, aí pegou uma féria, ou tu está no final de semana, feriadão, tu monta isso aqui, fura para dentro da van, e tu já tem um motorhome, aqui ó, então essa aqui é uma parte dela, esse cliente deles aqui, eles fizeram em dois estágios da cápsula, para poder, que ele sempre usa, usa o carro para o trabalho, então vai usar só metade da cápsula, então essa aqui é a parte da cama, tem o funcionário de passagem, tem as baterias, aqui embaixo que ficaria o porta-mala, o bagageiro, e aqui em cima, aqui em cima fica a cama e os armários, depois eles vão falar com o proprietário da empresa lá, ele vai explicar direitinho, como é que isso aqui funciona, tem que ser fora da caminhoneta, aqui é uma Sprinter, então nós vamos, vamos entrar nela aqui, é uma van, com vantagem comum, que nem todo mundo faz, só que essa aqui, ela vai sair, vai tirar fora, aqui em cima, aqui em cima a pio, aqui é o fogão, aqui em cima a cozinha, tem mais, aqui é a maginete, a parte de cima aqui, os armários, aqui dentro, aqui é o banheiro, aqui é o banheiro, eu vou pedir para ligar a luz aí, para depois, ó, já encontrei uma luz aqui, então aqui é o banheiro, esse está com porta-pote, retrato, joga o porta-pote embaixo da dinete lá, aí tem um lugar aqui para tomar banheiro, aqui, fiazinha, e esse aqui também, é um modo, o assoalho dele aqui, abaixo do assoalho, tudo é caixa d'água, Então as caixas aqui dá tudo embutido, nada a ver, quando sai o carro não tem uma furação, não tem nada no veículo, ele é, isso aqui só fecha e tira fora, bem bem tranquilo. Então isso aqui é uma parte dele, e aqui tá outra parte, aqui tá a parte que tem a cama, a cama tem os armários aéreos aqui. Bom, aqui agora estamos com o proprietário da empresa, gostaria que se apresentassem. Eu sou Edmar da Columbia Motorhome, vamos fazer aqui uma visita técnica aqui do nosso módulo para a Motorhome. Então a gente vai fazer uma apresentação sobre esse produto. Esse é um módulo de Motorhome que já vem com todos os eletrozoom, ele é um módulo que já vem com roda na parte inferior do módulo, onde ele vai deslizar dentro do veículo. Ele acompanha o carinho para a gente poder tirar o módulo dentro do veículo. Esse módulo então ele é compatível para qualquer modelo de van, desde que seja da mesma marca. Então o módulo para Sprinter vai ser para todas as Sprinter, da Master para todas as Master, da Transit todas as Transit, da Fiat para todas as Fiat. Vamos dar uma olhada dentro do módulo, lá vou explicar mais. Esse produto então ele é todo fabricado em madeira MDF, onde é que as caixas de água deles são todas integradas dentro dos módulos. O descarregamento então da cozinha já é nessa parte aqui. Esse aqui é para a água servida. Essa é para a água da cozinha então, né? Isso. Água servida não. Na parte do chuveiro, todo esse assoalho que vocês veem aqui, a descarga dele é feita nessa parte aqui da frente, porque o assoalho aqui é todo uma caixa também para a água suja, então o descarregamento dele vai ser feito aqui na parte frontal. Então a água servida vai estar todo ele escondido por trás do móvel do banheiro, a gente não vai conseguir ver, né? A gente não vai conseguir ver, no caso, nenhuma caixa de água. Então a água servida fica aqui por trás do banheiro. Aí esse equipamento então ele é equipado com banheiro, porta-pote removível, que vai para dentro aqui do banco, né? E aí aqui já vem toda a parte elétrica do veículo também, que acompanha com controle digital. Acompanha nesse veículo então fogão, o cliente pode escolher se é fogão com boca ou de mesa. Já vem todos os equipamentos com mármore. Gavetas e portas todas com travamento. Nesse veículo a gente fez esse veículo bipartido, porque o cliente usa esse veículo para transporte de carga aqui na parte de trás, então ele não vai retirar a parte frontal do motorhome desse módulo, mas ele sai também. É só a gente fechar o módulo aqui e vai sair pelo compartimento aqui de roda dele. A gente faz o revestimento desse produto todo com isolamento térmico, então a parte do teto também vem com madeira no teto, três luminárias, clara boia e o ar condicionado e o climatizador fica a critério do cliente. No módulo traseiro então também é um módulo que ele tem slide, aqui no caso ele está aberto, o cliente dorme a 1,78 na horizontal e de frente a 2,20, então porque ele já vem com extensor de cama. Será que a cama ele tanto dorme num lado como no outro? Isso, pode dormir nos dois sentidos, aí tudo vai depender da altura do cliente. Aqui a gente não tem no bagageiro, a gente não tem a geladeira, mas vai acompanhar uma geladeira de 93 litros, imaginamos que esse módulo vai estar aqui acoplado, a geladeira vai ficar nessa posição aqui, uma geladeira alta de 93 litros. E é isso aí, quem gostou aí do módulo aí pode adquirir lá na Columbia Motorhome, esses módulos saem a partir de 80 mil, com todo esse revestimento que eu falei para vocês, inclusive o teto já vem em cruz, tá bom? Valeu aí. Ah, isso aqui, quando o cara quer trocar daqui de veículo, vamos ver se está montando outro veículo. Ah, vamos falar então da vantagem desse produto, a gente fabricou os módulos devidamente justamente para quando o cliente quiser trocar de veículo, ele investe uma vez na montagem do módulo, e aí ele só precisa trocar o veículo e pode novamente instalar o módulo no veículo que ele adquirir. Outra questão importante é sobre manutenção, esse veículo quando tiver manutenção de parte elétrica ou hidráulica, algum vazamento ou pane elétrico, a gente só retira o módulo, toda a parte hidráulica elétrica vai ficar na lateral dos módulos. Então, principalmente em parte hidráulica, que vai estragar uma mangueira ou nípel, o cliente mesmo pode fazer essa manutenção em casa. se quer ter alguma necessidade que ele não tenha esse entendimento, pode trazer com nós lá, que em questão de meia hora, quinze minutos leva para sair um módulo desse dentro da vó. E aí a gente retira o módulo, já faz a manutenção e a gente pode seguir a viagem dele. Então, digamos assim, eu fiz agora para testar, eu fiz uma 313, exemplo, que é a menor da Mercedes. Daqui um pouco eu quero uma caminhonete maior. Isso. Eu posso usar e tu consegue fazer outro módulo, coisa assim, fazer um complemento dela? Isso. Quando o cliente adquirir um veículo longo e partir para uma extra longa, a gente faz o complemento do módulo, pela medida que falta, mas isso nós só estamos falando dentro da característica da marca. Se for a Mercedes, numa longa para uma extra longa, a gente consegue fazer esse complemento do módulo, junto com o cliente, no que ele escolher mesmo na construção dessa parte aí. E os modos a gente também faz conforme o cliente gostaria. Esse cliente optou por essa montagem, mas a gente desenvolve a montagem junto com o cliente, ele que escolhe a distribuição dos móveis. Uma pergunta assim que o pessoal vai pedir, é fácil essa montagem e desmontagem ou tem que ter uma experiência para fazer isso? A gente faz a entrega técnica, então tudo aqui é slide, tudo vai movimentar, a gente vai soltar ele, vai fechar, porque tudo tem roda, tudo anda aqui, e quando ele começar a sair para fora, aí a gente tem os cavaletes de roda, que é os pés dele, que daí a partir dali a gente vai instalando. Sempre a gente gosta de fazer um módulo sem ele não ser bipartido, sempre vai ser um módulo inteiro, né? Provavelmente esse cliente justamente pediu por uma necessidade dele, né? Mas bem provável os módulos vão ser interiços e aí vai ter três pés e é bem fácil assim, em 15 minutos a gente retira o módulo e em 15 minutos a gente instala de novo e de volta. Então se o cara tiver uma van e estiver trabalhando com ela, daqui a pouco ele quer alguma coisa para sair no fim de semana, feriadão ou férias, e isso aqui seria uma opção? É, é uma opção bem bacana, porque aquele empresário que tem uma van de trabalho na empresa dele, ele só precisa adquirir um módulo e instalar dentro do veículo dele e já pode sair de férias. Sim, vamos supor que ela é uma camper, né? Uma camper assim instalada dentro da van de vocês aí. É bem bacana e bem prático, né? Ok, então eu queria deixar o teu contato, como o pessoal encontra vocês. Isso, quem tiver interesse no módulo então pode nos chamar lá no Instagram, é columbiamotorhome, então só fazer a sua pergunta, eu tenho lá também um contato lá para entrar em contato conosco, daí todas as dúvidas que você tiver a gente responde lá, através de lá. você pode comentar também no vídeo aqui, aí a gente repassa os contatos e tal e é tudo certo. Isso. E quem tiver interesse é só nos seguir lá que é através de lá que nós vamos atender vocês, tá bom? Valeu, obrigado pela atenção de vocês. Ok, então. Tá pessoal, assim será esse vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Nós gostamos muito desse tipo de produto bem diferenciado. Eu acho que deve ser o único no Brasil, né? É, hoje nós temos patente requerida no Brasil, então somos a primeira empresa a fabricar esse tipo de módulo. Beleza. E como a gente sempre fala, se quer conhecer o Brasil, vem conosco.